Esse é o Espló-Tiago Seja o que for Mirar e chegar Para dançar Para meu parceiro, não é o mix Para meu parceiro, não é o mix Um abraço, meu DJ Onde está o meu amor? Leve em volta enquanto o mistério Neve saber voar Neve ser tudo o que eu espero Onde está o meu amor? DJ! 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 DJ Romper! DJ Romper! DJ Romper! Mix! Fala, Benefides! DJ Iban Macedo! Você deu sucesso! Falou, Carlinho! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Iago Mix! You found the lies in me that I couldn't find Mix! E Iago Bora que é o Iago Deixa eu fazer o Júlio Fantástico relembrar mais uma época boa essa época aqui Manda os canivais sucessos sucessos eu te falei pra não se entregar não quero ver você se machucar Alu Teco procurando amor onde não há o Tecão da Saveiro Black o meu amor não quer te ver tão só procure observar ao seu redor que ao teu lado eu estou entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar na época de Saveiro o Tecão era meu motorista que esse sentimento só lembro lá da vila hoje em dia precisa de um caminho pra seguir irmão pelo amor de Deus que tem que ser você vou te encontrar no super transação pra gente se amar ao som do campeão com DJ Hildon e DJ Denilson na tenda eletrônica eles vão te envolver com DJ Hildon e DJ Denilson com DJ Hildon e DJ Denilson Música Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou E agora? Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Confessa bebê Confesso que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei Meu grande amigo Stene dos Acorrentados Tamo junto, você é a Josipop Valeu! E a nossa história? O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou o perigo meu coração E a nossa história? O nosso amor? Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração O que você quer? Eu quero o seu amor Iago Todo só pra mim Iago Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver Só falta o quê? Só falta você Meu coração Quando eu te amo e quero essa paixão Pois não é fácil viver assim Bora dançar Seja onde Obrigado Jorginho Você e a sua esposa Muito obrigado de coração E até a próxima Por favor não me traga Jorginho Quando eu te ver aqui também pode vir Que é a mesma coisa que foi o Júnior A recepção vai ser a mesma viu Porque amigo do Júnior é meu amigo também Valeu! Alô Shaolin Alô Paulo Eletro Essa galera é uma gente boa também Amigos do Iago Iago Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar E aí? A brincadeira vai parar aqui O Iago de volta na debochada Só um pouquinho de você É o que eu te peço Sábado, San Isabel Te peço Bado Celso Acho que domingo vem pra cá Viu patrão? Segunda-feira Lá no Campinense Aí dia 25 É a nossa turnê no estado do Amapá Você comigo Como é que é? Toca pra mim Vão som Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Vão som Não deixa esse amor Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca Iago Toca pra mim Toca Iago Iago Mix Toca pra mim Vão som Tempo de rubi Tempo de rubi Não deixa esse amor Sem sonhar Sem sonhar Agora vou te ver Meu bem maior Quando eu repado Teus beijos em mim Chego até tremer Meu bem querer Pra sempre é todo teu Eu te juro Meu amor Eu viajo Eu viajo em meus beijos Quando estou no rubi DJ Fábio Comandando o show DJ Jumar Em quem vem Recolando a espaçonave rubi Ouvir Play Evertime Play Evertime Tocando de tudo Toca tudo Agora você vem de novo Alô Ronini Show Rapaz eu tocando Stênio Lá do Borralhos Olha quem me aparece Ronini Show Ele o antigo pai dele Tiago Faria Rock até de manhã Aí pra me distrair Eu sei que teve um DJ Que perdeu até o sapato Não vou negar Sou louca por ti E o meu amor Vai sofrer assim Volta pra mim DJ Beco Brasil DJ Valmeco Vai me distrair Eita, Iago! Verdade E lá na época do Gaia Saud Lá no aniversário De Peixe Boi Né, Ronino? Para dançar Lope David! Foi tudo sonho Eu vivi Vou te amar Mas nunca esqueça Que o amor é lindo Um raio de luz O que pode Oh, my love É o Iago É o Iago Sem lembrar Eita A dor é maior Você me Estamos chegando lá E a Baidetuba Agora em fevereiro E a Baidetuba E Monju Vamos receber o Iago Mix Aqui Agora em fevereiro Muitas novidades chegando, galera! Iago! Fala, meu parceiro Minho Show Prepara o bloco Da Madri Pum Aí, Monju Que eu tô chegando Papai! Muitas novidades chegando 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 Vem, devolve a minha paz Meu coração Iago Não aguenta mais Eita Vem, devolve o meu amor Alô, Paulo Eletro, alô, Xauri Todas canções Todas que eu te dei Sol de melhores Vem, decida a sua paixão De vez Sei que tudo vai mudar Quando eu ouvi E aí, Marquinhos? Vou me tocar Sei, não quero encontrar Galera, vou deixar se ceder aqui Vou deixar se ceder no meu canal no YouTube Pra vocês irem lá e escutar na casa de vocês, no trabalho, no carro Seja lá onde for Lá no canal do Iago Mix no YouTube Não esquece de olhar a data, digaçado Tem 11 e 8 cd da debochada Olha a data, Marcelo A escutar cd de outubro pensando que é de janeiro A descrição é a mesma Só muda a data, William Iago Vamos dançar Quando estou sozinho Quero te encontrar Vem, amor, me dizer onde estás Não aguento essa dor no meu coração Não suporto a solidão Onde estou, não consigo definir Meu amor, não consigo dormir A saudade tamanha no meu coração Quero tanto amar você Eu sei onde te encontrar No Rube, quando em seis e um bar Viajar na espaçonave do sol É o Rube E aí? Então vem, amor Vem, me dizer com o Rube Quando em seis e um bar Eu sei onde eu vou Então vem, amor Vem, me dizer com o Rube Quando em seis e um bar Eu sei onde eu vou Pai, essa música aqui Eu, particularmente, dou o maior valor Essa música aqui Se você escutar, Júnior Num som estéreo Você vai escutar coisas Que você nunca ouviu nela Mary, desculpa se eu me engano Vamos lembrar as pálvulas de Belevid O Playboy, o Pedrinho, o Yuri Josué, o David Alô, Pablo Valeu! Mary, sei que eu errei e te amadurei Mary, pensei de amor e me apaixonei Mary, preciso dizer que te amo Te amo Mary, até em meus sonhos te chamo Mary, foi tão lindo o nosso romance Mary, perdoa, eu só quero uma chance Como é que é? Perdoa, eu só quero uma chance Perdoa, eu só quero uma chance Perdoa, eu só quero uma chance Moriago! Silvinho Santos, infantado Silvinho Santos, infantil Cago Mix! Vim você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você é meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo As minhas paixão Que que você é? És o meu primeiro amor Vejo tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar A incêndio A incêndio A incêndio O fenômeno do melode O Iago Mixer Minha amiga Mel Que você, só você é meu grande amor E a Sandrinha Aqui com a gente Valer! O que você, só você é meu grande amor Vou poder te falar O quanto eu te amo É a minha paixão Mix! É o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Eu te amo O que você, só você é meu grande amor O que você, só você é meu grande amor Obrigado.